E vamos que vamos, galerinha. E a Roosevelt Potter aqui de novo com ela, a freira demoníaca, para enfrentar o último boss do jogo Dark Souls 3, galera. O último boss, é o último boss aí. E vamos que vamos, galerinha. Desde já agradeço a todo mundo, obrigado, galerinha, por estar assistindo meus vídeos aí. E pela estinelada no joinha. E é isso aí, galerinha. Vamos partir para o último boss aqui do jogo com esse cosplay aí que eu fiz aí de filmes de terror, que é a freira demoníaca. E vamos que vamos, galerinha. Utilizando somente piromancias. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele desviou do negócio, mano. Como é que você desvia assim, rapaz? Como é que você faz isso, rapaz? Olha lá. Como é que você faz isso, mano? Agora eu tomei. Tomei por quê? Opa! Uou! Ah, haha! Viratório da da morte que pegou em mim. Sem problema. Sem problemas. A fia da mãe. Na hora que eu fui tomar um extra, ele veio pra cima. Esse cá tá longe, rapaz! Esse cá tá longe, é, bitch, ó. Não sei que ele tivesse caído. Toma! 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 Toma, seu trouxa! Tem que ser um negocinho, isso Esperando o momento certo Para atacar, galera Tem que esperar o momento certo Opa Chegou de longe, isso aí Espera aí, rapaz Uh, na hora que eu tirei a bola A patruló, é Toma, doidão Nossa, olha isso Está atacando duas magias ao mesmo tempo, doido Está bolado, galera O bicho está bolado Olha, pegou um negocinho dele Olha isso Que loucura Nossa, o escroto Já pegou a parada dele, rapaz Ah é? Vou esperar bem agora Para tomar o meu isto, galera Vou esperar bem Vou esperar bem Pronto Isso Isso Faz isso mesmo Morre, bicho Morre, bicho Morre, bicho Pronto, galera Final Final Não foi difícil Foi tranquilo Vou fazer um finalzinho Tentar fazer um finalzinho diferente Ah, não dá Por que que não dá? Era para invocar a mulherzinha aqui Por que que não deu para invocar ela? Ué Não era para invocar a mulherzinha aqui? É, galera Vai ter um finalzinho diferente aí Mas eu não lembro como é que faz Faz outro final Estranho Bom Vambora Vamos partir Para o final aí Dela aí Da freira demoníaca, galera A freira demoníaca É É um finalzinho diferente Da freira demoníaca, galera É Queria ter feito outro final Mas eu não Tinha que fazer alguma coisinha É isso aí, galerinha Final Freira demoníaca, galerinha Chegamos no final aí Dela Valeu, galerinha E Até o próximo personagem aí Que eu vou criar Qual será O próximo personagem Que eu irei criar, galera Aí Cosper E aí Beleza, galerinha Obrigado Valeu E E A Próxima Galerinha E até a próxima E Fui Tchau 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 Tchau